Bom dia. Bom dia a Deus. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar. Mas eu sei que nós procuramos respostas. Só Tu podes dar. Tu sabes tudo o que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom, bom Pai. É quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Eu sou amado por Ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. Glória a Deus. 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 Tu és perfeito em tudo o que faz. És perfeito em tudo o que faz Pra nós Tu és perfeito em tudo o que faz Tu és perfeito em tudo o que faz Tu é o perfeito, é tudo o que faz Mas não posso ser a nossa O amor que é tão real que eu não posso Especial a nossa Especável que eu não posso falar Me chama pra ir mais fundo Me chamas pra ir além Me chamas pra ir mais fundo Em amor, amor Tu és um bom, bom pai É quem tu és É quem tu és É quem tu és Eu sou amado por ti É quem eu sou É quem eu sou É quem eu sou Glória Valeu meu Deus Glória 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 Aplausos 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 Aplausos